1 João 3, 8, vocês já acharam aí? Vamos ler juntos só um versículo hoje, uma mensagem mais temática, então por isso só um versículo, mais tema proposto, vamos ler? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, vamos mais uma vez? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, vamos orar? Pai, ajuda-nos nesta noite, na meditação da Tua Palavra, que o nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, esteja atenta à explicação da Tua Palavra, e que possamos sair daqui melhor do que chegamos, Pai, fortalecidos, edificados, ensinados na Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, uma série de mensagens, qual o tema da série? A carne, o mundo e o diabo, né? Então, falamos, já na primeira semana, falamos sobre a carne, os desejos da carne, a carne contra o Espírito, as tentações diárias que vêm de dentro de nós. Semana passada, falamos sobre o mundo, o mundo é o exterior, né? São as tentações externas, os convites externos, as propostas, né? Falamos sobre várias coisas, que nós não somos aqui um morador, né? Somos um peregrino, somos um viajante, somos um forasteiro nesse mundo. Estamos de passagem, por isso que não devemos nos apegar nesse mundo distante de Deus, né? Aqui temos que saber que, no máximo, aqui vamos viver 70 ou 80 anos e acabou. 90, 100, se alguém chegar aqui. E depois disso, é a vida eterna. Então, por isso, não podemos nos apegar neste mundo. E hoje, encerrando esta série, né? Uma série sobre santidade, consagração. Hoje vamos falar, então, sobre o diabo, né? Sobre o diabo. Certa vez eu... Certa vez eu conversava com um amigo. Eu me lembro bem dessa cena. Estava numa baguncinha, né? Num lanche, à noite. Estava conversando com ele, comendo um lanche. E, de repente, ele falou assim pra mim. Daniel, ele não era da igreja, sim. Ele ia, mas não era firme na igreja. Ele disse, Daniel, você acredita realmente em possessão, né? Aquilo que, às vezes, a televisão mostra, assim, com as pessoas na igreja lá. Igreja da Universal, né? Não sei se faz ainda hoje, mas na época fazia. Aqueles filmagens mostrando pessoas lá, assim, endemoniadas, né? Possessas. Ele disse assim, você acredita, Daniel, né? Porque ele falou assim, porque pra mim, isso aí é, assim, é só teatro, né? Pra mim, isso aí é só, assim, é encenação. E eu respondi pra ele o seguinte, eu falei, olha... Eu falei assim, ó, eu sei que a Universal e outras igrejas aí, nessa linha, elas até, assim, extrapolam um pouco. Exageram, né? Constrangem. Eu acho que por uma pessoa aqui na frente, com as mãos pra trás, de joelhos, né? Gritando, espumando e fazer uma entrevista, né? Com aquela pessoa, né? Ah, como é seu nome? O que é que você fez? Eu acho muito constrangedor, né? Daibope? Daibope. Mas é constrangedor. É assim, é ruim, eu acho, eu penso eu, assim, a gente fazer isso. Eu não faria, né? Eu, se chegasse uma pessoa aqui na igreja, por exemplo, possessa, rapidamente nós tiraríamos a pessoa aqui do templo, levaríamos numa sala específica, e faríamos um trabalho com o menos possível de audiência, né? O menos possível de barulho, porque é uma vida, uma pessoa ali, né? E até tem uma piadinha, assim, que o pessoal até brinca, perguntar, assim, pro demônio, né? Qual a igreja que ele mais gosta, né? E ele respondeu que era universal, porque diz que ele lá, ele fala no microfone, né? Então, até cai a brincadeira, porque realmente, né, estão abusando, né? Estão brincando, assim, expondo uma pessoa, né? Uma mulher, um homem, expondo uma jovem, isso é ruim. Mas eu acredito sim nisso, eu acredito. Eu acredito, não no achismo, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, tem vários textos na Bíblia que falam de possessão espiritual. Pessoas endemoniadas, Jesus Cristo mesmo, tem várias passagens na Bíblia, Novo Testamento, que Jesus expulsou demônios, pessoas possessas. Então, eu acredito, porque a Bíblia afirma, né? Que realmente existe essa realidade, né? Tem uma frase de C.S. Lewis, olha o que diz aqui, ó. Há dois erros iguais e opostos em que podemos cair acerca dos demônios. Um, é não crer em sua existência. O outro, é crer e ter um interesse excessivo e não saudável neles. Vou repetir a frase. Há dois erros iguais e opostos em que podemos cair acerca dos demônios. Um, é não crer em sua existência, né? Os ateus. O outro, é crer e ter um interesse excessivo e não saudável neles. Por exemplo, eu conheci pastores já, que nós, assim, chamamos entre os amigos, nós chamamos de caçadores de demônios, né? Ou seja, a turma gosta de caçar demônios, né? É caçadores de fantasma. Quem lembra aqui dos Gus Buster, né? Gosta de caçar demônios, né? Ah, onde tem um demônio aí que eu vou lá? Né? Eu não me atrai. Eu passo longe. Eu não gosto. Não fico buscando isso, não fico chamando esse tipo de coisa, né? Não fico atrás disso. Então, eu acho que é isso que C.S. Lewis fala. A C.S. Lewis fala. Esse interesse excessivo, né? Tanto que aqui na igreja, uma pregação como essa aqui, é muito difícil fazer. Porque a gente fala muito mais sobre Deus, sobre Jesus, do que sobre o diabo, né? Eu estou fazendo uma série, não sobre o diabo, mas sobre santidade, sobre vigilância, sobre cuidado nessa vida, com as tentações, com o adversário, o mundo, a carne, o mundo e o diabo. Então, não é falar do diabo simplesmente, mas sim alertar que ele está buscando nos devorar, né? Como o leão, diz lá em 1 Pedro, sede, sobros e vigilantes, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, né? Isso está em 1 Pedro 5,8. Como um leão, ele busca alguém para devorar. Então, o nosso objetivo é falar do diabo, mas no sentido de alerta, e não de ficar dando ibope para o que ele faz, né? E assim, pessoal, a gente tem pessoas que até não gostam nem de falar diabo, né? Falar assim, coisa ruim, né? Ah, coisa ruim, não gosto de falar. Mas a gente tem que falar sim, porque a Bíblia fala o nome dele. Então, não tem pecado é falar o nome dele. O problema é cultuá-lo, fazer o que ele gosta. Esse é o problema. Mas falar o nome dele, não. Porque o nome dele está nas escrituras, como acabei de ler. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, não tem problema falar o nome dele. Não significa que você está traindo ele nem chamando. Não tem problema isso. Pessoal, eu sei, gente, eu sei. Esses dias, eu sei que com quem eu conversava, uma pessoa falou assim, nossa, pastor, eu acho que, coitado, o diabo deve tomar tanta culpa de coisas que ele nem fez. Eu concordo. Tem coisas que não é do diabo, é nosso mesmo. É nosso pecado, é nossa carne. Foi nós que quisemos fazer. Então, assim, não é tudo culpa do diabo, não. Tem coisas que é o ser humano mesmo que quis fazer. Ele pode ser uma parceria, pode ser um aliado, sim. Ele pode ter incentivado, mas foi o ser humano que fez. O negócio de ficar culpando o diabo por tudo, a culpa é do diabo, a culpa é do diabo. Não, é coisa nossa. Ah, por exemplo, o pessoal do louvor, chegou atrasado aqui, chegou na hora, não passou, e esse diabo está atazanando a gente. Não, não tem nada de diabo. Quem não ensaiou foi vocês. Isso não acontece aqui na igreja, né, Paulo? Graças a Deus. Mas, então, tem coisas que a gente sabe que não tem nada a ver com o diabo. É nossa, erro nosso. Eu cheguei atrasado, eu não ensaiei, eu não preparei a pregação. Não vai dar o diabo estar me atazando, não, não, eu que não preparei. Então, eu assumo. É diferente. Agora, por exemplo, é interessante umas coisas que acontecem, por exemplo, o Rafael está no data show lá hoje, né, Rafael? O data show hoje de manhã funcionou beleza. Belezinha funcionou hoje o data show na escola dominical. Aí chega agora à noite e não funciona. Não funciona. E bem no dia que eu vou falar sobre o diabo. Então, assim, é umas coisas em que a gente sabe que realmente ele atenta. Porque vai ligar o data show, não funciona. A televisão ali não funciona. Eu não retorno para as meninas cantarem. E agora de manhã funcionou. E o Rafael chegou cedo. O Rafael preparou. O Rafael ligou. O Rafael está tudo certinho lá. Da parte dele, tudo redondo. Mas o equipamento não funcionou. Então, eu sei sim que existe uma realidade espiritual. Eu sei sim que o diabo, ele está o tempo todo buscando. E nós temos que separar. O que é nosso e o que é dele. E outra coisa, gente. Eu também sei que existem existem coisas psicológicas. Existe esquizofrenia. Existe, por exemplo, psicose. Eu sou formado em psicologia. Eu sei disso. Gente, imagine eu expulsando um demônio de um esquizofrênico. Uma doença psicológica. Depressão. Sai em nome de Jesus. O cara, pô meu, o cara é doente, mental. Entendeu? Então, assim, eu vou jogar uma outra carga em cima das costas dele. Gente, tem filho de crente que é doente, gente. Tem esquizofrenia. Tem gente na igreja convertida, filho de pastor que tem depressão. E não nada de pecado, não. Então, não vamos assim achar que, ah não, porque tem doença é demônio. Não. Tem que separar. Tem coisa que é remédio. Tem coisa que é oração. Cada coisa é o seu lugar. E assim, a gente sabe que tem situações que não adianta orar. Não, tem que conversar. Tem que ter paciência. Porque é problema emocional. Não tem nada de espiritual. Não tem nada de diabo. Eu acompanho uma moça que não sei se vocês sabem, gente. Esquizofrenia é uma doença muito grave. Esquizofrenia, uma pessoa, ela tem dois mundos. Ela tem o mundo real e ela tem o mundo fantasioso. Eu já acompanhei uma pessoa assim. Eu levava ceia pra ela em dourados. Todo mês eu levava ceia. A mãe dela dizia, pastor, essa noite ela não dormiu. Essa noite ela dizia que tinha passos andando sobre a casa. E, gente, não é espiritual, não. A menina é batizada. A menina toma ceia. A menina é da igreja. Não tem nada de espiritual, não. É uma doença psicológica. Tem que separar, gente. Separar as coisas. Não chegar lá e fazer um exorcismo lá na casa dela, lá. Não adianta. Não adianta. Ela precisa de um acompanhamento com um psiquiatra. Psiquiatra. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de separar bem as coisas, né? Nem tudo é o diabo. Uma vez diz que o pastor Messias, um homem de Deus, o pastor Messias, estava um dia na igreja, no reino do presbitério e pegaram um homem lá que estava, achavam que estava possesso. Aí, levaram o homem, entrou na igreja, estava na reino do presbitério. Pegaram o homem, levavam uma salinha lá e começaram a orar. E aí, chama o pastor Messias, né? Era o pastor mais maduro, mais experiente do presbitério na época. O pastor Messias foi lá, olhou a situação do rapaz, olhou, olhou e falou assim, é só cachaça mesmo. Foi embora. É só cachaça. Então, ele está certo. Por quê? Não é, não tem nada espiritual. Ele bebeu, está embriagado. Não vai adiantar expulsar um demônio e um cara embriagado. Você vai ficar brigando ali e não vai ter resultado nenhum. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho assim do diabo, da história dele, da origem, antes de Adão e Eva. Interessante que a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, lá em Adão e Eva, aparece lá, a serpente, a serpente que enganou. E o próprio Paulo chama o diabo de serpente, a antiga serpente. Ele se disfarçou, o diabo, a gente entende que ele se disfarçou ali e foi lá e enganou a Eva e o Adão. Enganou os dois. E a gente sabe que antes de ele se disfarçar de uma serpente, ele já existia, o diabo. Só que o texto bíblico não está numa ordem cronológica. por exemplo, Gênesis capítulo 1 não fala da criação do diabo e algumas pessoas têm dúvida nisso. Como que o diabo surgiu? O que nós temos alguns textos bíblicos que mostram a origem do diabo. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, por exemplo, Isaías capítulo 14 diz assim, Como caíste do céu ó estrela da manhã filho da alva como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A gente entende que o diabo foi um anjo criado por Deus junto com todos os outros anjos e você sabe que existem uma hierarquia de anjos no céu tem arcanjos querubins existem uma hierarquia e assim nós entendemos que o diabo ele era um anjo de uma atribuição uma função especial e ele como diz ali a Bíblia bem claro fala que ele se o coração dele dizia no teu coração serei semelhante ao Altíssimo então a gente entende que o nome dele inicial era Lúcifer anjo de luz e ele subiu a soberba a inveja o desejo de ele ser igual a Deus Ezequiel 28 também tem um outro texto que dá uma uma lembrança também da sua existência da sua expulsão do céu olha o que diz estavas no Éden jardim de Deus de todas as pedras preciosas te cobrias o sarde o topaz o diamante o berilo o onax o jaspe a safira o curbúnculo a esmeralda de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci permanecias no monte santo de Deus no brilho das pedras andavas perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti então mais um texto que mostra a criação lá no jardim antes do Adão e Eva ainda ele já tinha a sua existência mas um dia achou iniquidade ele ele caiu e quando ele caiu ele levou anjos com eles que a gente chama de demônios está em Apocalipse 12 viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande vermelho com sete cabeças dez chifres e nas cabeças sete diademas a sua cauda arrastava olha lá percebe agora eu quero destacar essa parte aqui ó a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu os quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz a fim de devorar o filho quando nascesse Apocalipse ele tem um jogo ali de passado e futuro Apocalipse é um livro futuro mas nesse texto específico no capítulo 12 ele fala do passado a mulher ali é a Maria que teve Jesus e ele fala do passado então de quando Lúcifer foi expulso do céu o dragão e com ele ele levou a terça parte das estrelas do céu terça parte ou seja gente imagine o seguinte um terço terça parte um terço se tivesse noventa anjos ele levou trinta com ele ficou sessenta claro que teria muito mais do que isso só uma analogia matemática para você entender então por isso nós falamos assim anjos bons são os anjos que manteram-se com Deus e anjos maus são os que se rebelaram a terça parte junto com o Lúcifer com o diabo com vários nomes que é dado a ele são anjos maus ou também chamados de demônios porque o diabo gente ele não é onipresente ele não está em todos os lugares ele tem os seus servos ele tem os servos onipresente onipotente todo poderoso sabe todas as coisas em todos os lugares é Deus Filho e Espírito Santo só o diabo não ele tem esses auxiliares deles que representam ele que vão aonde ele manda e sempre traz as informações ali para ele ai pastor mas são alguns textos assim que aparecem mas será mesmo que a Bíblia relata claro que relata você vai pegar um novo testamento por exemplo você quer um texto mais claro do que esse Efésios 6.12 nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principais hipotestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes então pessoal das duas uma você crê na Bíblia ou você não crê né porque se você crê na Bíblia você vai ver muitos textos bíblicos que mostram realmente que existe uma realidade espiritual e existe sim o diabo como líder e os seus subalternos aí os seus liderados né bom ele tem muito nome né muitos nomes na Bíblia ele tem por exemplo Satanás né Satanás é uma palavra que vem do hebraico que significa adversário por isso que a gente fala assim ah Satanás diabo pai da mentira enganador tem muitos nomes na Bíblia que se refere a mesma pessoa né Satanás por exemplo significa adversário né aquele que está lutando contra o povo de Deus né quem já estudou aqui comigo a série de Jó nosso cu da terça-feira né nós vimos que o Jó que a vida de Jó vem o Satanás né chama de Satanás adversário e vem pra dizer olha lá servo Jó deixa eu provocar ele deixa eu tocar nele né deixa eu fazer mal vai ver se ele não blasfema né o próprio apóstolo Paulo também lá em Tessalonicenses 2 fala que o Satanás barrou o seu caminho fez oposição a obra da evangelização né um outro nome também que é dado pra ele na Bíblia é o próprio diabo né é um nome dado que vem do grego diabolos que significa acusador difamador maldizente né aparece 35 vezes esse nome no novo testamento diabo 35 vezes no novo testamento aparece diabo outro nome dado pra ele tentador né tentador nós lembramos do próprio Jesus lá no deserto né Jesus falou o tentador né veio a tentação né o nome dele aparece assim também como tentador aquele que quer induzir ao erro quer provocar o erro né no novo testamento lá em apocalipse ainda aparece como grande dragão né 12 vezes no apocalipse dragão né dragão é o que gente imagina aquele ser feroz né um ser assim é um monstro feroz que inspira terror medo ele é um dragão ele não ele não tava brincadeira né ele não é um ser inofensivo não ele é um dragão é claro que ele tem o seu poder limitado mas ele tem né isso a gente tem que saber o apóstolo Pedro chama de leão né o leão que ruge né sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como leão né imagine um leão gente olha eu não sei você mas se você ver um leão na rua aí você não vai ficar muito calmo não né você vai ficar meio assustado se você ver um leão na sua frente ô leãozinho faz um carinho na sua juba aqui né ô né meu docinho de coco você não vai fazer isso não né então o leão ele é e que ruge é esse símbolo essa figura que quer engolir quer devorar né ele tem esse objetivo e por último um nome também dado a ele maligno né maligno aparece esse nome também como seu caráter né caráter uma pessoa má maléfica né uma pessoa que fica jogando as pessoas um contra a outra guerra destruição né ele tá fazendo mal é o seu é o seu caráter é esse é a sua ele é maligno né por natureza então é mais ou menos isso aí que a gente poderia falar pra vocês dos nomes dele né pessoal quando a gente fala assim de sobre possessão né demônios né surge essa dúvida assim né tipo assim opressão e possessão né pastor qual a diferença de uma pessoa possessa uma pessoa é oprimida né a gente a pessoa oprimida opressão é quando a pessoa está assim é sentindo encurralada mal estar espiritual né a pessoa sente assim uma opressão ela tem até mesmo medo né de demônios eu quero dar um alerta aqui pra vocês pessoal eu já falei sobre isso mas não assistam filme de terror gente não assistam ah pastor mas a gente gosta gente não é saudável isso é muito perigoso muito perigoso essa semana passada agora uma pessoa me ligou falou pastor vem aqui em casa a minha menina está com medo de ficar no quarto com medo de ficar na sala com medo de ficar no banheiro sozinha fui lá conversar com ela o que aconteceu assistiu um filme de terror não é a primeira vez que acontece isso aqui na igreja foi duas vezes que eu vou fazer uma visita e converso com um adolescente e o problema está no filme de terror cuidado gente cuidado com o que a gente assiste né então a gente fica sentindo assim a opressão né claro que uma pessoa que assiste filme de terror sei lá por exemplo não sei nem o nome dos filmes mas os nomes mais ridículos que o outro né premonição endemoniado sei lá o que quando a pessoa sai do filme você acha que ela tem vontade de orar ela tem vontade de ler a bíblia tem vontade vamos evangelizar agora tem vontade de evangelizar eu acho que não gente ela sai daquele filme é um sentimento ruim e aquelas imagens fica na mente a noite vai dormir fica naquela fica na mente as imagens né então a gente tem que tomar cuidado com essas questões aí um dia interessante um dia eu fiz um filme e lá em Cuiabá isso tá não é aqui em Rondonópolis não e lá em Cuiabá eu tava saindo eu indo pro cinema encontrei um casal de missionários eram novinhos o casal bem recém missionários lá na nossa congregação e eu falei que filme vocês assistiram assistiram aqui o filme de terror eu dei uma bronca nisso falei cara vocês são missionários vocês são um casal de missionários eu tô assistindo filme de terror gente o que vocês vão dar depois lá pra congregação de vocês que alimento vocês vão trazer esse cara assustado assim comigo falou não tá errado isso aí tá errado né não é saudável a gente alimentar nossa alma nossa mente muito menos um pastor e um missionário não é saudável né então a opressão é esse sentimento assim né medo receio assim mal estar isso é opressão já a possessão é um estágio mais avançado ou seja é quando a pessoa realmente é tomada pelo próprio demônio é tomada mesmo né o demônio assume a sua vida a sua personalidade a sua voz os seus atos os seus gestos né é eu já vi acontecendo isso é eu já vi e eu não duvido que possa acontecer de novo no ministério como eu disse não fico atrás não fico buscando ah vão ter demônio não fico fazendo isso mas eu tenho que estar preparado e você também nós todos aqui na igreja os diáconos tem que estar preparado pra isso a gente nunca sabe gente o que pode acontecer num culto né então eu já vivi isso uma pessoa endemoniada na igreja já vivi essa experiência né o que a gente tem que fazer não tem que ter medo a Bíblia fala que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome então é no nome de Jesus que a gente manda embora aquele demônio não precisa ter medo não precisa de algazarra não precisa de de show tira a pessoa do templo leva pra uma sala em nome de Jesus vai ser liberta oração em nome de Jesus sai em nome de Jesus tá amarrado em nome de Jesus deixa essa mulher em nome de Jesus retira-te daqui e assim vai ser a oração não tem que ter medo não tem que ter gritaria não tem que ter pavor não é no nome de Jesus ele obedece ele obedece sim com certeza então é muito tranquilo eu vi um vídeo na internet eu não vou passar aqui porque assim a gente não quer fazer mais barulho em cima do assunto eu sei que o assunto já é bem pesado então eu não vou passar pra não constranger mais mas tem um vídeo na internet de um policial dentro de uma numa viatura dois policiais na viatura e tá um cara preso na viatura atrás e o cara tá com uma voz aquela voz que a gente fala a voz de demônio aquela voz toda grossa diferente e interessante o que o demônio fala interessante os policiais falam assim cala a boca fica quieto aí vou te dar uma surra e tem outro que fala assim nome de Jesus aí fica quieto talvez porque sabe já família evangélica alguma coisa nome de Jesus fica quieto aí é interessante que o demônio fala gente é interessante esse vídeo o demônio fala assim como vocês mandam eu ficar quieto se vocês fazem o que eu gosto escute bem o que o demônio diz no vídeo como vocês mandam eu ficar quieto se vocês fazem o que eu gosto olha isso é muito pesado esse vídeo então a gente sabe que isso sim é uma realidade deixa eu mostrar pra você nessa noite só um texto bíblico que Jesus expulsou um demônio só pra aqueles que tem dúvida ainda sobre o assunto eu quero mostrar na palavra de Deus está em Marcos capítulo 5 é o último texto da noite Marcos 5 capítulo 1 capítulo 5 versículo 1 Marcos capítulo 5 versículo 1 eu quero mostrar pra você só uma história de uma pessoa possessa pra você ver que realmente Jesus Cristo viveu essa realidade e nós também vamos viver se for necessário se aparecer assim no nosso caminho nós vamos ter essa mesma autoridade que Jesus teve Marcos 5 vamos ler do 1 a 9 tá achamos aí Marcos 5 1 a 9 então ouça a palavra de Deus se você está sem a Bíblia diz assim ó entrementes chegaram a outra margem do mar a terra dos garazenos ao desembarcar logo veio dos sepulcros a seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo andava sempre de noite de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras quando de longe viu Jesus correu e o adorou exclamando com alta voz que tenho eu contigo Jesus filho de Deus altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes porque Jesus lhe dissera espírito imundo sai desse homem e perguntou-lhe qual é o teu nome respondeu ele legião é o meu nome porque somos muitos então veja bem gente eu estou mostrando para vocês eu teria muitas muitos textos bíblicos para mostrar mas como não tem tempo eu selecionei um texto que mostra uma possessão está lá uma possessão esse homem aqui realmente ele foi possesso e diz que era uma legião gente legião era um termo romano legião romana era formado por seis mil soldados arqueiros incendiários lutadores imagina esse homem possesso uma legião uma legião de demônios ou seja a bíblia diz que esse homem se você ler versículo 3 4 vivia no cemitério vivia nu esse homem ele tinha uma força diz a bíblia que ele quebrava as cadeias as pessoas prendiam ele e ele quebrava as suas cadeias as suas amarras veja que ele tinha uma força uma força assim muito maior do que é o normal esse homem realmente era um homem possesso possesso esse homem era algumas lições aqui bem rápida pastor como que a gente pode perceber se a pessoa está possessa como que a gente pode ver uma pessoa possessa então primeira coisa a pessoa tem dentro dela um outro ser ela tem dentro dela uma entidade maligna uma pessoa que não tem controle de si mesma ela não é governada por ela mesma ela é governada por outra uma entidade maligna um demônio ela não tem controle da sua vida esse é um exemplo ela sai de si ela perde a razão ela perde toda a razão não consegue conversar isso é um sintoma o segundo ela possui uma força sobre-humana você veja aqui na bíblia o versículo 3 e 4 fala isso uma força ele quebrava muitas vezes foi preso grilhões e cadeias e foram quebradas e os grilhões despedaçados gente uma pessoa endemoniada um sozinho não segura não segura não você tem que ter várias pessoas para segurar porque é muito forte ou muito forte uma mulher um homem não importa é uma força assim sobre-humana e é interessante aqui o que a gente faz aqui sobre prisão a gente esses dias tem um vídeo na internet rodando de um policial que expulsou um demônio eu sei que o pessoal é claro eu sou uma pessoa equilibrada eu sei que tem que separar ética separar o trabalho da religião eu entendo tudo isso mas esse policial no vídeo ele expulsou um demônio ele pegou interessante o cara está fardado no vídeo está fardado ele pega o cara aqui e fala em nome de Jesus sai o cara gritando esse policial segurando ele e o cara expulsando esse cara foi desligado se não me engano foi suspenso lá eles tem uns termos que eles usam lá bom claro eu sei separar bem o que é trabalho o que é religião tudo bem mas esse cara percebeu algo esse policial percebeu que aquele homem estava possesso na hora ele não estava normal estava possesso e foi gravado pelas pessoas que estavam assistindo a cena e colocaram na internet esse vídeo deu na Globo no G1 foi uma notícia muito comentada criticando o cara vai dizer que é religião então etc cada um tem seu pensamento mas é certo gente que as prisões hoje os policiais prendem e chega lá dentro da prisão um monte endemoniado lá dentro chega lá dentro na prisão colocam as cadeias nos pés e nas mãos detém tira da sociedade do convívio mas a gente sabe que muitos desses saem da prisão pior do que entraram saem pior muitos saem pior e voltam a fazer os crimes que cometeram porque a gente sabe que muitos deles são sim endemoniados realmente são processos precisam sim de um trabalho além de um trabalho social um trabalho de estudo de incentivo ao mercado de trabalho tudo isso mas também um trabalho espiritual são pessoas que estão sim escravas do diabo uma terceira terceira que sintoma aqui a pessoa tem muita raiva raiva essa palavra mesmo raiva aqueles olhos com raiva parece que ela quer violentar ela quer machucar ela quer matar ela quer estragar derrubar atacar é raiva raiva muita raiva interessante esse sintoma aqui da raiva e a gente vê na sociedade todo dia isso acontecendo pessoas matando um matando o outro a gente vê famílias pai matando filho matando crianças a gente vê pistoleiros de aluguel ganhando um dinheiro para ir lá e dar um tiro e tirar a vida humana é muita raiva no coração é muita maldade é muito ódio a gente sabe que nossos dias muitas pessoas realmente estão refém do diabo quarto lugar eles não gostam nem de ouvir a palavra de Deus se você citar um versículo da Bíblia dá horror aos ouvidos tanto que lá na Bíblia aconteceu isso quando Jesus chegou o espírito imundo gritava sai daqui Jesus você veio aqui para nos perder eles tem pavor pavor de ouvir Jesus de ouvir a palavra de Deus de ouvir um versículo quinto lugar adivinhação eles conseguem também adivinhar clarividência conhecimento sobrenatural tem um texto na Bíblia atos 16 que chega lá Paulo chega se eu não me engano é Silas que está com ele e uma mulher lá ela eu vou ler aqui atos 16 versículo 16 a 18 quem abria a Bíblia rápida se não só ouça aconteceu que estávamos no lugar de oração saiu a encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador e adivinhando dava grande lucro aos seus senhores seguindo Paulo e a nós clamava dizendo estes homens são servos de Deus altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação isso se repetia por muitos dias então Paulo já indignado voltou-se ao espírito e disse em nome de Jesus Cristo eu te mando retira-te dela e ele na mesma hora saiu então olha em nome de Jesus Cristo eu te mando retira-te dela essa é a frase em nome de Jesus Cristo eu te mando retira-te dela mas veja que ela ela era uma adivinhadora tinha um espírito adivinhador e realmente o demônio faz isso né conta uma história que é até engraçada mas é ilustrativa diz que uma vez o pastor estava de jejum na sua casa e ele estava de jejum e a mulher dele fazendo um feijão na casa dele né e aquele feijão aquele cheiro de feijão era umas 10 e meia da manhã e a mulher não sabia que ele estava de jejum falou assim amor você não quer um pouquinho do caldinho do feijão ele pensou assim ah 10 e meia 15 para as 11 né vou entregar o jejum e foi lá e comeu o caldinho de feijão isso 11 e 15 toca o telefone pastor aqui da igreja tem uma pessoa endemoniada aqui ai meu Deus do céu agora que eu quebrei o jejum tem uma pessoa endemoniada mas vamos lá ele vai ele chega no portão da igreja aparece o demônio já lá nem vem aqui seu pastor fajuto eu sei que você comeu feijão aí o pastor falou assim demônio é com feijão ou é sem feijão sai em nome de Jesus e o demônio saiu né então é com feijão ou sem feijão sai em nome de Jesus né porque ele tenta nos acovardar gente o diabo ele é sacana ele é sagaz ele tenta não pegar nossa fraqueza ah eu sei que você fez ah eu sei que você não é digno ele vem com as artimanhas dele ele é sagaz ele é pai da mentira né e ele vem naquele detalhezinho que você as vezes tropeçou ele quer te acusar né então a gente precisa realmente expulsar e por último né em último lugar a pessoa perde o amor próprio né nós vemos aqui na bíblia o cara vivia num cemitério gente né a pessoa perde o amor próprio pessoas que se cortam tentam suicídio né cortam os punhos né pegam um revólver tem coragem de dar um tiro na sua própria cabeça isso aí é obra do diabo né a pessoa fazer isso com a sua própria vida né fazer mal a si mesmo né então assim é claro que a pessoa perde o amor por si mesmo e ela se entrega totalmente a um espírito maligno né gente eu estou concluindo olha eu quero deixar esse texto pra vocês aqui só pra reflexão que eu acho que é um dos textos mais assim interessantes da palavra de Deus ó a estratégia de satanás e não é de admirar porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz você acha que o diabo vai aparecer pra você assim com o tridente na mão dizer assim ai eu vou te pegar não ele vai aparecer na sua maior fraqueza ele vai aparecer pra você na maior cobiça que você tem ele é muito sagaz ele se transforma até mesmo um anjo de luz eu lembro sempre quando eu falo esse texto eu me lembro daquele filme advogado diabo né onde o cara é um advogado inicial um cara que tem a vida pela frente uma firma de advocacia o convida pra trabalhar e ele começa a se encantar se encantar com as riquezas com as mulheres ele é casado e começa a deixar a mulher em casa e começa a ir pra Babilônia Nova York da Babilônia a Babilônia da Nova York começa a se envolver com dinheiro casos carros interessante toda vez que o chefe ele vira as costas o chefe dele se transforma no demônio né ele vira as costas e o chefe se transforma ou seja o diabo não vai aparecer você como algo ruim ele vai vir exatamente na sua fraqueza que ele quer te derrubar ele vai atrair os seus olhos e assim é a sua estratégia ele vai se transformar em anjo de luz em outra pessoa numa serpente ele vai fazer alguma forma de que você sirva ele pessoal o meu objetivo com essa série não é que você tenha medo do diabo não é botar medo no diabo mas levar-nos a uma vida mais santa mais pura santificação gente por isso que a série ela tem o título a carne o mundo e o diabo os três inimigos do cristão né o objetivo é a gente saber que as tentações vem de dentro de nós que é a carne vem de fora que é o mundo e vem de cima de baixo das potestades do ar a gente não sabe de onde vem que é o próprio diabo é uma guerra diária é uma guerra travada diariamente em nossa vida gente é uma guerra travada diariamente em nossa vida de onde vem um o